Música PUC TV Esportes, oferecimento, Kenkobon Colchões, 3222-2800, Itatico, barato todo dia. É isso aí, vamos começar falando do Goiás, que ontem empatou com o Vitória 2x2 lá em Salvador, Cleisson Teixeira. Pois é, e foi um resultado surpreendente, né André? Até pela forma como o Vitória vinha conduzindo a partida, o Goiás não realizou um bom primeiro tempo, deu muitos espaços, o Vitória se aproveitou dessa situação e chegou a abrir 2x0 no placar. O time do Goiás teve ainda a oportunidade, essa grande chance com o Thiago Mendes, desperdiçou também outras oportunidades, mas o fato é que o Vitória era melhor, o Goiás com muitas dificuldades, principalmente pela lateral direita, o Thiago Real, que jogou improvisado no setor, teve dificuldades, principalmente na marcação, e foi por esse setor que o Vitória construiu o placar de 2x0 no primeiro tempo. O Samuel, mais uma vez, apagado na partida, tendo muitas dificuldades, né? O Vitória vencer por 2x0, perdeu essa chance já no segundo tempo, nesse segundo tempo, e a partir daí o Goiás reagiu. Começou com o gol do Eric na assistência do Samuel, que teve como grande destaque esse passe, não fez nada mais além disso. E depois o cruzamento do Thiago Real, que não foi bem no primeiro tempo, já no segundo tempo apareceu mais na parte ofensiva, o Bruno Mineiro, que tinha acabado de entrar, marcando o gol aí de empate, o Goiás conseguiu um bom resultado, esse empate contra o Vitória em Salvador. Quer economizar de verdade? Anote aí as ofertas do Tatico Barato todo dia. Lenção Andresa de casal ou solteiro com elástico avulso, R$ 9,90. Amaciante Mumbiju, leve 2 litros, pague 1 litro e 800 ml, apenas R$ 3,69. Creme metal com colgate, máxima proteção anti-cares, 90 gramas, R$ 1,35. Carrinho usual, plastique, flash, apenas R$ 14,89. Suco pronto, frupique, 1 litro, R$ 1,78. Biscoito recheado, passatempo, recheio de chocolate, 140 gramas, R$ 1,38. Bebida láctea com polpa de frutas, Nestlé, bandeja de 540 gramas, só R$ 1,59. Margarina delícia, cremosa com sal, R$ 500 gramas, R$ 2,19. Achocolatado em poto de original, 800 gramas ou café moído, moinho fino, extra forte. O pacote, 500 gramas, apenas R$ 6,89. Refrigerante Coca-Cola Pet, 2 litros e meio, R$ 4,78. Batata inglesa, 1 quilo, R$ 0,45. Arroz cremoso, tipo 1, pacote 5 quilos, R$ 7,58. Tá tico, barato todo dia, na T7, em Aparecida de Goiânia e também no centro. Cleisson Teixeira e o Atlético, agora tá se preparando pra mais um jogo nesse final de semana, né? Exatamente, mais um jogo fora de casa contra o Oeste de Itápolis. Time rubro-negro pode ter desfalques, o mar seria um desses possíveis desfalques. Mas o fato é que o Atlético precisa e tem condições de surpreender o Oeste em Itápolis. E será que o Vila ganha em casa? É outro que precisa, mas é difícil. Eu, particularmente, vejo o em Vila como favorito no jogo desta sexta-feira. R$ 2,00 no ingresso, mas esse torcedor do Vila vai comparecer e ajudar a equipe. É isso aí. Daqui a pouco, depois do intervalo, tem o TJ Goiás. PUC TV Esporte, segunda edição, às 7h15 da noite. Valeu, boa tarde, gente. Tchau, tchau.